Música Um passo de cada vez. Em meio à natureza, as trilhas surgem, abrindo espaço ao novo. As folhagens se misturam, tom sobre tom do verde que o mundo enxerga sobre boa parte da extensão do nosso país. O Aqui é Caraguá deste sábado vai te levar a desbravar a trilha da Praia Brava, um local que te permite se conectar com a natureza e aproveitar o mar. Temos um encontro marcado às 10 da manhã. O local onde as plantas respiram liberdade e crescem à vontade e sem intervenção humana esconde uma beleza graciosa que nos atrai a areia tocante ao mar. Venha conosco se aventurar em mais um ponto da cidade. Afinal, aqui é Caraguá. Música 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 Música